Nós, brasileiros, temos o dever, temos a obrigação, a imposição categórica moral de lutarmos pela libertação do ex-presidente Lula. O mundo nos pede isso, mas para lutarmos pela libertação do ex-presidente Lula, temos que saber com clareza quem o prendeu. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, seus comentários não serão publicados, Compartilhe os vídeos e visite o cartasprofeticas.org para colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos com um pano de fundo de justiça ética para a humanidade. Pois bem, quem prendeu o ex-presidente Lula? Quem o mantém preso? E com que interesses? Eis as questões. Se nós quisermos lutar, temos que saber com quem lutaremos. Quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo do povo brasileiro que prende o ex-presidente Lula? Porque é nosso inimigo. Bom, essa gente que prendeu o ex-presidente Lula, nada fará para libertá-lo. Não será Sérgio Moro, pelo contrário, que o libertará. Não será o Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, que o libertará. Não será o vendido, o covarde, o covarde Dias Toffoli, que o libertará. Muito menos será o capitão do mato, eleito por fake news presidente do Brasil, o seu Jair Bolsonaro. Não será o Trump, o louco ídolo do atual capitão do mato, fake news, presidente do Brasil, Bolsonaro, que libertará Lula. Esta questão é conosco. Essa questão, essa parada é nossa. Mas quem são os inimigos? Os inimigos são, em primeira mão, o nome que aparece é Sérgio Moro. E quem é Sérgio Moro? Sérgio Moro é amigo do Aécio Neves. Esta foto aqui mostra com quem Sérgio Moro se junta. Sérgio Moro e Aécio Neves servem aos interesses das petroleiras americanas, holandesas, europeias. Servem aos interesses dos Estados Unidos. E quais são os interesses dos Estados Unidos? No petróleo, na Amazônia, na água, no pré-sal, enfim, nas nossas riquezas. Eu estou inventando isso? Não, não inventei isso. Não, até gostaria de inventar isso, porque eu não gosto do imperialismo americano. Mas é verdade. É o que os Estados Unidos fazem sempre para roubar, fazem guerra para roubar. Destruíram o Iraque, mataram o grande presidente Saddam, destruíram a Líbia, mataram o grande presidente Gaddafi. Estão tentando e não conseguir, foram derrotados, destruíram a Síria e mataram o grande presidente Bashar al-Assad. Tentaram invadir a República Popular Democrática da Coreia, que os analfabetos chamam de Coreia do Norte, e não conseguiram. Estão tentando invadir o... E tudo por causa de petróleo. Tudo por causa das riquezas minerais. Destruíram a África inteira por causa de chifre de elefante com pérola. E por causa do petróleo. Eles são ligados aos primeiros colonizadores da América e da África que destruíram as primeiras civilizações roubando pau-Brasil, roubando ouro, roubando mico, roubando as primeiras riquezas. É a isso que é ligado Sérgio Moro. E é por isso que ele está no governo do fake news. Bolsonaro. Ele prestou serviço e está lá para prestar mais serviços ainda. Sérgio Moro ainda é nacionalmente ligado às piores coisas desse país. Por exemplo, nesta obra de 560 páginas. 560 páginas. Escrita por esta grande mulher, Anitta Leucádia Prestes. Filha de Luiz Carlos Prestes. Filha de Olga Prestes, que foi assassinada pelo nazismo na Alemanha, no holocausto da Alemanha, escreveu esta obra sobre Prestes. E aqui, nesta obra, ela narra não as origens objetivas de Sérgio Moro, mas as raízes a quem ele se liga. Por exemplo, a Filinto Miller, que era o assassino, o bandido, que primeiro tentou entrar na coluna Prestes desse grande patriota brasileiro, líder mundial, respeitado em todo o mundo e conselheiro dos melhores governos do mundo. ou ele, Filinto Miller, fazia parte da grande caminhada de Prestes, a marcha Prestes pelo Brasil inteiro e ele foi expulso por ser rancoroso, ser mentiroso, ser desonesto, ser bandido. depois ele foi chefe da polícia, mais ou menos o que é o Sérgio Moro hoje com o Bolsonaro, foi chefe da polícia de Getúlio Vargas para praticar atos nazistas e ele tentou matar Luiz Carlos Prestes como vingança. Porque Carlos Prestes o expulsou da coluna Prestes porque ele era incompetente, era traidor, era desonesto. A política que Sérgio Moro pratica é bem semelhante a de Filinto Miller, que foi a mesma que Sérgio Flory prestou durante a ditadura militar ao prender, ao matar, ao torturar e ao defecar sobre pessoas inocentes presas por ele. A mesma que o ídolo do fake news Bolsonaro, brilhante Ustra, praticou como bandido como criminoso da ditadura civil-militar 1º de Abril de 1964. É a isso que se liga Sérgio Moro, é a isso que se liga Bolsonaro, é a isso que se liga o vampirão Michel Temer, é a isso que se liga toda esta catrefa que deu golpe no Brasil. Brasil. Esses são os nossos inimigos. E olha, para terminar, porque eu tenho a tendência de fazer vídeos longos, sou criticado por isso com razão, esses são os nossos inimigos e eles estão aliados ao que há de pior no mundo, como a política externa e geopolítica dos Estados Unidos. dos Estados Unidos da América do Norte. Que praticam as piores barbaridades no mundo e os objetivos estratégicos dos Estados Unidos com relação ao Brasil não, são os piores. Eles matarão aqui quem for necessário para praticar as suas políticas. Eles não estão brincando. Eles são bandidos. Eles são assassinos. Eles têm armas poderosas que vão desde bombas nucleares a bombas de efeito moral e bombas com veneno para matar sem que ninguém saiba. Eu corro riscos. Eu corro riscos. Não é por isso que me calarei, mas eu corro riscos. Se me acontecer qualquer coisa a responsabilidade será de Sérgio Moro. Podem acreditar nisso e tributar isso a ele. Este é o nosso inimigo. Este é o inimigo que prendeu Lula. Este é o inimigo do Brasil dentro desta crise econômica, esta crise orgânica do capital internacional. esta gente tomou o poder para se aproveitar de nós e da nossa riqueza. Por isso prenderam Lula. No próximo vídeo eu direi por onde trabalharmos para libertar Lula. Mas libertar Lula é da nossa obrigação moral. Ou nós lutamos pela libertação de Lula ou nos declaramos covardes, omissos, conscientes, inconscientes, descomprometidos com o Brasil. Ou lutamos para libertar Lula ou não adiantam as desculpas de que não temos dinheiro e que não dá para mobilizar. Isso é mentira de preguiçoso e de omisso. chegou a hora e já está passando da hora. Antes que destruam totalmente o Brasil. Abraços críticos e fraternos se eu pudesse compartilhar esse chimarrão com vocês e que ninguém solte a mão de ninguém principalmente agora. a hora.